Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso canal Cris Ribeiro TV e no vídeo de hoje vou tirar essa máscara aqui porque hoje eu vou ensinar a higienizar e lavar as suas máscaras, bora! Se você não é inscrito no canal, o que você faz? Clica aqui pra se inscrever porque tem muita dica boa já tem dica de como você higienizar sua casa, de como você higienizar os alimentos tudo isso pra essa nova maneira de viver, né? Nesta pandemia. Então em vez da gente ficar reclamando e só choramingando a gente faz o que? A gente faz aquilo que o Ministério da Saúde está mandando a gente fazer, não é mesmo? Então eu entrei no site deles, vi as orientações de como lavar as suas máscaras porque agora é de uso obrigatório se você vai no mercado, na padaria, na farmácia, enfim, no ônibus, você precisa usar máscaras e hoje eu vou ensinar como você lavar as máscaras de tecido. A primeira coisa que você tem que entender é que você não precisa de um tanque, não precisa lavar na máquina o Ministério da Saúde já fala pra você não misturar com outras roupas então o que você vai fazer? Você chegou em casa, deixa já separadinho um desinfetante qual desinfetante que eu uso, Cris? O qual eu já ensinei, já mostrei aqui nas dicas que vai estar aqui embaixo os vídeos, tá? Aqui tem um desinfetante e aí você espirra por toda a máscara esse desinfetante e vai e deixa aqui, põe no baldinho, espirra na outra deixa aqui essa aqui ó, também que eu me maquiei e saí e parou então deixa aqui você vai deixar por 10 minutos, 10 a 15 minutos no desinfetante assim, sem nada passou os 10 minutos, o que você vai fazer? você vai colocar detergente, gente pode ser detergente, pode ser sabão, pode ser sabão líquido, pode ser sabão de pedra pode ser sabonete de barra, pode ser sabonete líquido o que for que tenha sabão aí na sua casa você vai usar então você vai colocar um pouquinho de sabão porque já está o desinfetante ali na máscara, já agiu você precisa deixar os 10 minutos porque o fabricante, se você lê as embalagens qualquer desinfetante fala quanto tempo para agir, para matar as bactérias, os fungos, os vírus, enfim aí você vai colocar aqui água pode ser água fria, pode ser água morna, pode ser água da torneira, qualquer água deixa de molho por quanto tempo? 30 minutos 30 minutos é o suficiente, deixa de molho beleza? passou os 30 minutos, o que você vai fazer? passou os 30 minutos, gente, você vai esfregar se você tem muita máscara aí na sua casa você pode lavar na máquina normalmente, faz todo o ciclo de lavagem de molho, de lavagem, de enxágue e de centrifugação pode lavar na máquina sim mas eu vejo que aqui em casa, por exemplo, que é só nós três a gente não tem tanta máscara e a gente não tem saído tanto então, esfregou lava com água corrente tá? enxágua bem não precisa ficar torcendo assim, ó que nem pano de chão não precisa, tá? porque o tecido ele vai secar então, se você fizer isso aqui à noite até o outro dia de manhã já tá sequinho ó, só dá uma espremidinha pra tirar todo o sabão e pendura tá? pendura eu vou mostrar pra vocês agora um varalzinho que eu tenho aqui que é ótimo pra pendurar ó, eu tenho esse varalzinho aqui, ó que ele é pequenininho cabe em qualquer lugar então, lava as suas máscaras pendura aqui coloca aí na sua lavanderia no sol, enfim aonde você tá acostumado a colocar tá bom? e deixa secar depois que você lavou depois que secou tudo bonitinho você vai passar ela a ferro tá? então, você passa ela a ferro e, gente, guarda guarda onde? guarda em alguma coisa fechada pode ser um pacotinho pode ser uma necessaire só pra guardar as máscaras limpas pode ser um saquinho qualquer coisa um estojo enfim guarda elas fechadinhas e deixa na entrada da sua casa ou aonde as pessoas vão usar dentro da sua bolsa fechadinha guardadinha e pronto fechou quando você for manusear passa álcool gel na mão lava bem a mão e aí pega e veste a máscara a gente tem que entender que isso é uma coisa nova que a gente tem que acostumar a nossa mente o nosso corpo né? a nossa vida a nossa rotina incluir essa tarefa na nossa rotina mas que ela é muito importante e que se a gente todo mundo se ajudar e você ensinar todo mundo da sua casa a fazer isso vai facilitar a vida porque daí cada um fica responsável pela sua máscara ou pelo menos tipo um por dia fica responsável pelas máscaras do dia e aí você faz uma rotina faz uma escala pra cada um ficar responsável porque se você não é rico e não tem 95 mil máscaras você precisa fazer isso todo dia com as suas máscaras pra o outro dia ter máscarazinha limpinha cheirosinha e higienizada desinfetada tá bom? então se você tiver qualquer dúvida manda aqui nos comentários comenta aqui e eu vou deixar aqui agora a playlist sobre a quarentena com várias dicas pra sua casa de limpeza e higienização enfim tudo que você precisa saber clica aqui agora pra você assistir tá bom? e se você não se inscreveu clica aqui pra se inscrever amo vocês um beijo fiquem com Deus tchau 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 tchau